MÚSICA Mesdames et messieurs, vous êtes sur DRC News. Bonjour, bienvenue dans votre émission. Nous sommes là vraiment pour vous informer. Je suis là pour vous parler de l'actualité politique. En République démocratique du Congo, il y a eu un changement. L'administrateur général Oyo Azala Kyoana, je vous dis pourquoi je vais vous donner des détails dans notre émission. Il y a toujours un scotieux. O Conselho de Józef Kabila E um processo será organizado para os militares que tuem os gente. Mas ali o que o filme. Então, há um processo sobre todos esses gente aqui. A boa governança na revista democrática do Congo. Plusieurs Congolais se dizem satisfazes de a direção que prend o país desde o início do segundo mandato do presidente Félix Tisekedi. Sondagem Versi. Est-ce que o Congolais vôzali d'accord na molo ba ouyo? Que depuis mandato ouyo, a chef de l'Été Ami Balé, que o Congolais vôla malame, que o Congolais vôla malame. O Congolais vôlal kindi bien. Toko ma kakolobelango na kati. Ya. Emission na guiso, nous allons se parler de la guerre de l'Est. Là, on ne va pas traîner, 13 blessés. Ya ba souda à Sadek. L'Union Européenne va aller mobiliser avec d'autres partenaires pou sonir la RDC na ba question humanitaire. Mais, même l'Union Européenne, Bazalik Okenesusu, o signé b'accord avec les gens qui nous agressent. Donc, voilà tout ce qu'on a préparé aujourd'hui comme actualité. Vous voyez bien, très bien. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes déjà au mois de juin. Le mois de juin est marqué par l'indépendance de la République démocratique du Congo. En toute indépendance, pour relever là, si j'ai Oyo, paix en toute démocratie sur du RSI. Mesdames et messieurs, la question de la sécurité dans notre pays et dans le monde reste primordial. Vous voyez bien, très bien, et l'événement malheureux, et le cas qui le 19 mai, Oyo, où tu connais le cas, quelques individus, Oyo, ba yé baguitek au Kendenanze, là, ma polémé, pour voir son pouvoir, ba liyankibar renverser le régime, il y a Félix Antoine Tisséke, il y a Tilo, ma, bravo, na, ma pinga yambo ka, bravo, na, ba service mounsousou, ou ba sa ki mounsala po, ba neutralisé, ba go, il y a surtout, bo yé, il y a sort, on a, mais dans cette histoire, on interpellait toujours, les services de renseignement, parce que ce sont des services intelligents, Olle, il faut yé sala moussa, nangou, avant que tout l'ikambo, il faut pas sala, moussa, la po, na, ko neutralisé, ba to Oyo, na lingaki, ba kou, si abisyosousou, na pas si, les 19, mou la mou kou zamboka, kou kou yi saba, institution, tout ça, et alu kou zongi, samboka si ma, on a crié, on en force, ici, sur Diersi, ko ma, ba asaya, ba kou yé, ba koti, ti, na kati, yé, présidence de la république, ba koti, esi, ka mou kou zamboka, asala, ka moussa, la, le service de renseignement, esala, kiwap, esala, renseignement militaire, esala, aner, esala, service, spesio, ba service, yon soutou, ba zala, kiwap, ipo, ba to Oyo, ba eka, bo yé, tem, ba la mou kou, ba koti, te, ba zuit, tan, yako, prépare, kou na, bango, tous ces temps, isi, no service, fezekoa, o nire, mo kou zamboka, yon ka kibiso, tona, la, tona, mo kou, ba lomoli, mo kou zi, a aner, yé, ake, de kopé, ma pe, a salipé, na service, de renseignement, ta e koki, atika, place, e, le monsieur, a été remplacé par, monsieur, justin, o, a salipé, na aner, apre, kalef, mouton, ba, se, kon, me, yé, ambassadeur, na, kongo, braza, le kongo, en face, donc, a franchi, va, etap, nio, sotou, na aner, po, e, koma, administrateur, géméral, ba, changé, po, mo kou zamboka, komprendre, ke, y, a, ke, chos, ki, ne, vo, pa, dans le renseignement, y, a, quelque chose, qu'il ne faut pas dans le renseignement, koma, ba, toa, na, ba, koki, kou, ya, ba, katisina, fleu, ba, katisina, katis, y, a, biro, mou kou zamboka, koma, on dirait, je dis, on dirait, y, 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 le chef de l'état, a, y, 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 Não é todo o que a responsabilidade Como no renseignamento Só que o renseignamento É que o renseignamento militares É falido Felicitação ao presidente da República Porque a compreendu que Ele tem que aporte Changement A isso que concerne o renseignamento Renseignamento É servi É servi É servi É servi É muito Não é só que o renseignamento Não é só que o renseignamento Ou que o renseignamento Não Em diversos países Lá-bas, ele tem todo o mundo Para a segurança É o presidente da República A silico nome M. Juster Un zun Tiak Son nome é um pouco complicado Mas ele é Congolais Ele é nome Administratário-Générale Hoje A l'honneur M. Juster Félicitação Mas Você deve fazer o trabalho Como ele é Como ele é Porque ele é Ele é Lá-bas Bira 2 Bira 3 Bira 4 Bira 5 E Bira 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 Porque o Estado, e o que você vai rater? Há um processo. Há um processo. Há um processo. E esses assayantes lá, para que vocês não vão fazer uma informação, eles vão fazer uma pessoa na justiça. Não vai ficar com a lei lá. Porque eles não vão fazer uma pessoa com a lei. Como eles vão fazer uma pessoa com a lei? Eles vão fazer uma pessoa com a lei. Eles assayantes vão fazer uma pessoa com a lei. É só que você não vai fazer isso. ou a Zanyo para a Assembleia Nationale. Plan de sécurité, essa, para que, para a gente. E bom, é para a gente. Quando nós vamos para a gente de Mbele, para a gente de Monsosso, para a gente de Kinga Boa, para a gente de Petro, Congo, para a quartier 7, para a quartier 8, e a gente. C'est lá ou nós devemos comprendre que o changement é salami a l'anê é a na moutouya. O que nós vamos para a gente de responsabilidade, mas porque nós vamos para a gente de legérité. Então, nós vamos para a gente de legérité, nós vamos para a gente de responsabilidade e a consécuridade para o Congolais e o poder em place. Plus as instituições, e a república. E a hora de irmos para a gente, quando nós vamos para a gente, para o que a gente funciona para o sujeito, e a hora de irmos para os assaiantes. e a continuing mesmo os anéricanos, nós vamos para os militares il y a militares qui tuent os jean para filmar para filmar mas para proteger nosso território para proteger para que o povo para que o povo ele vai um procés porque há de vídeo que circula todos vocês eu falo bem então eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo falo eu falo eu falo a república. O que você está filmando? Então, você está ouvindo a uma victória. Você está filmando? Você está filmando a Kisimiso? Você está em Bologna. Mas quando você tuei, há também um procédio. Ou isso? Porque você está falando que você está ouvindo. Mas você está em defesa nacional. Normalmente, você tem que fazer isso com o maitre. Você tem que fazer isso com o maitre. Mas você está em defesa. Você está em defesa. Há todo um procédio. E você tem que fazer a revelação. Você tem que fazer a revelação. Quando você está em defesa, você tem que fazer tempo para verificar. Porque o Estado está com o Kisimbo. Você tem que fazer tempo. Mesmo depois de 5 anos, você está em defesa. Quando você está organizando o procédio, mesmo depois do procédio, é isso com o Kisimbo. Isso é porquê, porque você tem que fazer o chefe de Estado a reflexão, a compreendo que nós estamos a fazer isso com a competentes. E você vai dizer que você está sempre a competentes e outros serviços. Não. Nós estamos lá para você dizer a verdade. Nós estamos a fazer isso com a missão que nós estamos a fazer isso com a luta. Nós estamos a fazer isso com a luta. O que nós estamos a fazer isso com a luta. tem 6 casos 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 tem 7 casos tem 7 casos tem 7 casos E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 alas 5 o que você pode ser com uma parte brilhante c'est bom contê na mata perda naquela rébellion c'est coisa sou crédibilidade c'est indivíduo na océan de l'église as a sou crédibilidade o pessoalmente a chance tê le pé perdeu vous deve comprendre que bojera qui monta ma bebi lana dino eza e o povo congolense é um bom sanatê e o povo pode excusar os de boa sanatê é um bom sanatê e o povo congolense e o povo pode excusar mas eu vou a um bom sanatê eu vou a um bom sanatê imaginez-vous agora, ele 23 março para o povo para o povo para o povo nesse dia, ele tem que se torna tudo autour, de uma sala, para não conseguir essa guerra. Nós temos agora o 23 março feito para os Congolais. Mas o que não? Nos serviços de segurança, eles estão infiltrados nos Rwandais. As empresas públicas, eles estão contrôlados uma parte de Rwandais. É por isso que a DGDA, eles estão aqui na DG, mas não tem a Rúgulsa. Rúgulsa. A Koufi na depar, Yon Josef Kabila Aou. Taw a Koufi, Máke Kounde na Rwanda, Mese Rúgulsa. DGDA, Direccesse General, Yadouane Assis. Máke na Rwanda, Máka Mwezany Ebele, Prochêna manako, Yana bakor, Máka Mwezany Ebele, Máka Mwezany Ebele, Máka Mwezany Ebele, Máka Mwezany Ebele, E hoje, esses gente, nós temos um grande país rico como o RDC, na reserva estratégica da Banco Central, tem 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. E, de gente como isso, não se enlouca a diálogo, não se enlouca a diálogo, não se enlouca a diálogo, não se enlouca a diálogo. Como você pensa em Cambuya Est? Você tem mentido. Você comprena que Cambuya Est, Cambuya Est, é a comunidade internacional. Você tem que fazer um livro, não, 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 a comunidade internacional, não, 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 não o nana, a como é a lomerta de a comunidade internacional. L'Union Européenne precisa de um cadro humanitário. Para que nós possamos com o manu, há desplazamentos, há desplazamentos, há desplazamentos, há desplazamentos, há desplazamentos, há desplazamentos, há desplazamentos. Mas vocês conhecem muito bem. Sou, há problema. Mas nós, nós temos que o Rwanda. L'Union Européenne está emprunter de signar des acords com o Rwanda. E hoje, nós temos que um cadro humanitário. Para que nós estamos empruntos para que nós não somos membros da União Europeia. Nós podemos ser membros da União, mas não membros da União Europeia. Isso é que nós juremos contra a República. Se a União Europeia está lá, nós temos que s'occuper de uma questão humanitária. da União Europeia, refugiar, nós temos que desplacar. E por, da União Europeia, 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 mandatilete, misoto tinguiete. Então, o problema do leste, meu votoza, e eu vou informar também que parmi os militares, oya Sadek, oya Kiawa, o Koyaki na Buscad, 13 buscés. Quando eu falo lá, os combate, eles vão intensificar. Na RDC, o mundo não vai se encerramento. Eu não vou ensinar o Diálogo. Pêples e leper-perdé que nos proposte o Diálogo, Pêples Congolais, em esse país, há várias parties políticas nos comportamentos, sobre o M acordo. Para o mesmo o juan o Koyaki, Os mes mesmose Diálogo, o Juatel Kamiri, at o Koyaki na Koyaki na Koyaki. Os mesmose Mola, os mesmosei, os mesmosei hoodlés, a Kendra, que não se conhece Leste. O Ya Koyaki na Koyaki, eu vou proporcionar o Diálogo. a propósito de dialogar normalmente, o que é o dialogar o que é o dialogar o que é o que é é o que é é o que é o dialogar é o terrorista e a que é o que é o que é? hoje, é o P.R.D. o P.R.D. que é o anciano partido político é o vital que é o que é o dialogar means o LIV a Catch-na-Tinger é o nesta e, o que é a e é o T.R.C.N.E.C." la,udes o war tidur re P.R.D. mesdames e.안� beauty oMS 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 o IM s Oyo, sondage E lá que se que Batwebele, Bazo Lobake Dezême manda Oyo Président de la República Bakamboi gokende bien Batweza satisfait Non Sondage Oyo Moi personnellement Na yebi amote Sondage Oyo basali Oyo peplu gokende teza govive a realite Awa Au contraire Le deuxième manda Eza marke na makamboi belé Kou de ta e raté Awa le 19 Gouvenan poe bima ezo biso 5 moi Dezême manda ezo banda Na ba efra sur yaman no mate Dezême manda ezo banda Na Situation Économique Très compliquée Pouvoir d'achat Batwebele Drango Mou konzembo ka lo baki makamboi Mou konzembo ka lo baki makamboi Na juo apres Sons serment Gouvernement Oyo te kochi en place Pouvoir d'achat Batwebele Le social des Congolais Toi a dola Rekita Po batu ka me ba Respire ma lam Toi tonga di susu Toi kandisa kongo Mata nisei na go biye Mata nisei na go biye Mata nisei na go biye Mettan mo sondage Je sois koye miso So kete Ba lo bi Non Il faut arrêter Avec ces histoires là Mata nisei na go biye 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 Então, é uma situação muito complicada. Porque nós somos uma democracia. Você vai fazer o que? Eu vou fazer o que? E a polícia estava lá. Eu vou fazer o que? A calma a situação. Mas, no plano econômico, nós temos uma situação grave. Sur o plano de segurança, não falamos não. Na guerra do Est, onde eles estão milhões, milhões, milhões de dólares. Um sondagem, o que eles estão fazendo. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. Nós temos que fazer o plano de segurança. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. Então, nós temos que fazer o plano de segurança. Quando eu falo lá, E aí, nós temos que fazer o plano de segurança. O que nós temos que fazer o plano de segurança. Então, quando eu vou falar lá, eu vou fazer uma revelação. Eu vou fazer uma revelação que eu vou participar na reunião do Présidio. A delegada do Présidio, eu vou fazer uma reunião do Présidio. Eu preciso que o Présidio se apresentasse. Mas o meu Deus do Présidio, eu vou participar, ele é muito feliz. E isso vai já muito mal. Eu vou falar, e aí eu insisti sempre, o Présidio é rempli de hypocrites, de egoístes. Eu vou falar, o nepotismo, o clientelismo, o gourmands políticos. O que você diz que a família é a família política, é a chef de luta É porque o chefe de luta é sede O chefe de luta é sede E algumas pessoas Eu termine En interpellar o ministro de la Justice Nouvellement nomen Malgrés as-tras no investimento As-tras déjà excellence, monsieur le ministro Awa ba pede Ba les iguen Ba ngon yo sotou Awa ba telemi, ba lebi Dwa na ba ngon Is ali respecte te nam bo ka ou Konsta moutam Papa, excellence O mouni makamu yo kye la moussa sou nam bo koi O mouni makamu yo kye la moussa nam bo koi O lakagi ba ngon ba 10 ans 15 ans de prison Ba ngon pe ba zeli Aba koutou yo za l'investi Gouvernement mo towe ki nyamu nyamu ki Awa ba tomoussou ba za satisfeite Towe ki ba déclaration Ba ngon de kwa manye ma Ba bosani ba ngon Tole ba ki la ngon Tole bi la ki a ngona Emission a la fois passe Ba ngon de kwa manye ma Ba za na katite I depes I depes I a Na 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 Kuangokuna Ba za na katite Ba ngon pe ba sa di déclaration I interpelle Le chef de l'Etat Le lo yo Na ba précipitation O komi la excellence I fos sa ba Kommunike Messiyo Moutamba Nga na 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 Yon pa za pa Parce que Kan tu etes Dan l'opposition O salaka Ma kele Lébile Awa ba pede Ba le zibien Ba towa nan yon Soutou ba salaka Papa Papa Maman Maman Nego O tu Kou lo ba Yo yo Lo baka Awa Le lo ba Te lémi Ba keline Ba On yon 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 Et se jen Son kongolais Et belè Ba kota Na Monde Doana Me Babou Bama Kou Na O Yon 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 Soit Il Fallait Commencer Par D'autres Chos Voilà Mesdames Mesdames Nous Sommes Arrivés A La Fin De Notre Émission De Yon 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 Changement A La Nair Suite Yon Makam Oyo Yon 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 Awa Yon Kou D'Etat Raté Et Je Profite Soit D'une Occasion Po Na Reponde Na Mandek Kou Yon Soit Pe Perdue A Ré Capillation Ki Yon 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 O que a gente está deixando um diálogo, o que vai se fazer uma eleição? A gente também tem que nós temos uma guerra à leste. Caste a guerra à leste. E é isso aí que a minha signação se abime. Então, aqui, mesdames e meus e senhores, Boutiqueira sempre branchada, CIR, DIRC News. Nós somos lá para vos informarmos. C'est a uma questão de la presse. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua disponibilidade. E Boutiqueira Bâquiel e Congo, DEMOCRATIQUE, resta e resta sempre no domínio intercomenda, resta e branche.